Nos últimos dias tem um assunto que tá dominando o YouTube, principalmente no nosso meio falando sobre videogames Que é a venda oficial do Nintendo Switch aqui no Brasil Isso mesmo que você ouviu, é a venda oficial do Nintendo Switch aqui no Brasil Isso não quer dizer que é uma volta da Nintendo aqui pro país Eu não ia fazer vídeos sobre isso, mas eu recebi inúmeros comentários, inúmeras mensagens diretas Tanto no Instagram quanto no Twitter pra eu falar desse assunto Principalmente porque estão tendo muitas especulações E aqui você tá ligado, aqui a gente não faz especulação Então eu decidi fazer um histórico da Nintendo mais ou menos de 2012 pra cá Que foi mais ou menos quando começou toda essa história da Nintendo sair do Brasil E também contar os fatos concretos dessa volta do Nintendo Switch pro território nacional E aí sim, a partir de reunir todos os fatos, a gente poder pensar o que pode vir a acontecer com a Nintendo Com tudo isso vai ser mais fácil a gente dizer se os preços vão abaixar, se vão ter jogos localizados E se a Nintendo vai voltar em definitivo pro Brasil Então, vamos começar 2012 foi o último ano que a Nintendo teve um stand na BGS Nesse ano, ela mostrou o Nintendo Wii U Naquele ano, ele ia ser lançado nos Estados Unidos Mas a distribuição oficial no Brasil ia ser somente em 2013 Em 2013, exatamente ela não participou da BGS Porque, segundo a própria Nintendo, ela estava focada na distribuição do console em território nacional E como o país é muito grande, não daria pra se concentrar apenas em São Paulo Que era o local do evento Mas já haviam muitas críticas em relação à empresa Principalmente porque a sua e-shop do 3DS era bem difícil de comprar os produtos Porque a e-shop da Nintendo aqui do Brasil não tinha convênio com os principais bancos brasileiros O que nos impossibilitava de comprar com cartões desses bancos E também com cartões de crédito nacionais Só dava pra comprar com cartão de crédito internacional e pagando em dólar e não em real E a e-shop do Wii U nem se fala Porque não existia uma e-shop do Wii U no Brasil Então, se você voltar no passado, mais ou menos na época em 2014 pra 2015 As críticas em relação à empresa Nintendo eram bem grandes Principalmente do meio que a gente está Isso culminou em 2015 Em que a Nintendo decidiu oficialmente sair do país E a Nintendo alegou em nota oficial Que a principal responsável pela saída da Nintendo do país naquele instante Eram os altos impostos do país Além da grande carga tributária e do custo Brasil Aí em 2018 tem uma tímida volta da Nintendo Vendendo oficialmente aqui no país Gift cards pra comprar jogos em lojas oficiais do Brasil Pronto, agora a gente já sabe como é que a Nintendo saiu do país E agora? O que aconteceu nesses últimos dias? No dia 19, um Twitter da Nintendo of America Teve uma imagem bem significativa Em que mostrava que o Nintendo Switch seria comercializado oficialmente aqui no Brasil Isso é pra se comemorar? É evidente que é A gente não consegue subir o cume de uma montanha sem dar o primeiro passo E também não consegue chegar no fim da escada sem andar o primeiro degrau Mas uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa O primeiro ponto é que esse Twitter foi só da Nintendo of America A Nintendo da Europa, a Nintendo Portugal, a Nintendo do Japão Nenhum outro canal oficial da Nintendo falou dessa notícia Nenhum órgão de finanças brasileiro também noticiou qualquer notinha sobre o retorno da Nintendo pro país Até mesmo esse Twitter, ele não fala de retorno da Nintendo pro Brasil E sim apenas de um produto da Nintendo Que é o videogame Nintendo Switch Vender esse produto apenas pode ser por uma empresa terceirizada Como acontecia até 2015 Que a Juegos Latino América distribuía os produtos Nintendo aqui no país Mas falando de algo concreto Realmente a Nintendo hoje tem um representante brasileiro E eu digo sim, uma pessoa responsável pela Nintendo aqui no Brasil Antes, pra você pegar uma chave de um jogo, por exemplo Era necessário falar com alguém do México ou dos Estados Unidos Mais precisamente do México Mas com certeza você quer saber Isso vai influenciar nos preços dos produtos da Nintendo? Bom, o custo de importação aqui do Brasil é bem caro Mais de 50% Então fazer uma conversão direta do dólar não vai adiantar É necessário colocar ainda o imposto e também o lucro da loja Eu espero que diminua Mas eu creio que não vai diminuir muito o valor do console Agora, em relação aos jogos Se você fizer uma conversão direta dos jogos da Nintendo De dólar ou de iene ou de euro pra real Os jogos vendidos aqui no Brasil saem mais barato do que em outros países Isso eu tô falando, fazendo uma conversão direta de valores Exatamente pelo real está bem desvalorizado nesse instante Em relação às outras moedas do mundo Por isso nos jogos eu creio que o preço deles não vai diminuir Enquanto a localização dos jogos Dublagem dos jogos é quase que 90% de certeza que isso não vai rolar aqui no país Ah, tá bom isso e mais E quanto legendas? Já que dublagem não rola e legenda Fala das legendas aí Bom, as legendas podem até rolar Mas eu também não acho que vai ser pra agora não E eu te explico A localização do idioma fica a cargo da própria Nintendo da região E por enquanto a gente não tem Nintendo aqui O Brasil está vinculado ao brand da Nintendo da América Então caberia a Nintendo da América fazer essa localização Somente se o jogo for third party Aí é possível que tenha essa localização Mas second party e principalmente first party Eu acho muito difícil Mas vai rolar? Eu creio que sim, opinião minha Mas não vai ser pra agora Vai demorar um pouco Eu não acho que essa notícia seja tão efusiva Mas também eu acho que ela deve ser comemorada sim Porque já é um primeiro passo Como eu já disse algumas vezes nesse vídeo Então isso você está dizendo aí que não vira nada Que a Nintendo nem vai vir de fato pra cá Não, pelo contrário Se a Nintendo teve essa decisão de retornar ao Nintendo Switch O seu principal videogame pra ser comercializado dentro do território nacional Isso é porque a Nintendo está vendo o mercado brasileiro E também porque você conseguiu trazer isso A comunidade Nintendo aqui no Brasil é bem forte e bem ativa Existem canais que só falam de Nintendo E aquela hashtag queremos Nintendo Com certeza fez muito barulho Você e toda a comunidade Nintendo e esses canais Que nem vou citar todos porque são vários Que fazem parte de todo esse núcleo Nintendo Com certeza conseguiram fazer com que a Nintendo Olhasse com o melhor olhos para o Brasil Então essa vitória é sua Pode comemorar Mas é apenas o primeiro passo E o que se deve fazer pra Nintendo retornar de fato pro Brasil? Continuar sendo participativo Na medida do possível pegar jogos oficiais da empresa Eu sei que a situação do Brasil Ela é diferente Mas esse é o único modo de trazer a Nintendo de volta E continuar participando Mandando mensagens pra Nintendo da América Usando hashtags da Nintendo Isso tudo faz com que a Nintendo veja Que ela é muito querida no Brasil Então é isso Mas eu quero saber de você Qual a sua opinião sobre o retorno do Nintendo Switch pro Brasil? Sente falta da Nintendo no país? O que você acha que deve ser feito Pra Nintendo voltar de fato pro nosso país? Estou muito curioso Me fala aí nos comentários Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram ArrobaVitorIsui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo E no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui no canal Então me segue lá ArrobaVitorIsui No Instagram e no Twitter Eu sou Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais É Nintendo Ou nada